E aí galera, tudo bom com vocês? Tenho certeza que vocês já conhecem a Ashley, mais conhecida como Hannah, né? E como vocês podem ver na descrição do vídeo, será mesmo que ela vai casar? Antes de começarmos já vai dando aquele like e se inscrevendo no canal para ficar por dentro de tudo no mundo das séries, notícias, filmes e muito mais. Agora vamos ao que interessa. Já tem um tempo que anda rolando um boato de que a Ashley estaria ficando com Carla de la Villa que é uma famosa atriz, muito conhecida por ator em Esquadrão Suicida, Peter Pan entre outros filmes muito famosos aqui no Brasil. Devido a algumas fotos das duas juntas e tudo mais e ultimamente tem rolado os rumores que as duas vão se casar. Mas será que é verdade mesmo? De uma coisa podemos ter certeza, as duas estão namorando sim. As próprias publicaram em seu Instagram e inclusive já foram fotografadas juntas e também se beijando. Agora que estão noivas não podemos ter tanta certeza sim. Os rumores surgiram desde que as duas foram fotografadas curtindo férias com alianças nos dedos como vocês podem ver nas fotos. Fora galera que elas foram fotografadas diversas vezes se beijando, andando de mãos dadas, abraçadas e tudo mais como se estivessem se lembrando algo do tipo. Mas será? Tão fofas juntas né? Espero que elas se pronunciem sobre o assunto e acabe com a nossa ansiedade para saber se o relacionamento delas está ficando sério mesmo. Tomara que a não descubra né galera? Tome cuidado Rana, sempre tem alguém nos vigiando. Espero que tenham entendido esse pequeno resumo. Ah, comentem aqui embaixo o que vocês acham do casal, mais novo do pedaço. Obrigado por assistirem até aqui. Voltem sempre. Fui. E aí E aí E aí